Oi gente, tudo bom? Bom, antes de mais nada, eu tô na praia, tá? Então por isso que eu tô com esse cabelo molhado, eu tô sem maquiagem, só pra ser um corretivo pra não citar tanto vocês. E a gente tem barulho de fundo, que são os vizinhos. Bom, independente disso, eu vim pra vocês, já viram qual é o vídeo de hoje, que é essa bolsa holográfica linda. Mas antes de mostrar como eu cortei, eu vou explicar pra vocês como eu fiz certinho, por quê. Eu acabei não filmando, eu costurando, eu acabei indo pro sapateiro com a bolsa. Enfim, deixa eu explicar pra vocês certinho, né, vocês vão entender. Vocês vão ver mais pra frente no vídeo os pedaços que eu cortei, que foram os retângulos maiores, a lateral e o fundo. E assim, não precisava ter cortado tantos pedaços, mas você pode pegar o pedaço inteiro aqui e fazer o fundo já com ele, só costurar as laterais. Tem que ter uma máquina bem forte pra costurar esse tecido aqui, que é um vinil. É um sintético, é um vinil mesmo, holográfico, lindo. Eu não comprei pra fazer bolsa, eu comprei pra fazer fundo de foto, mas eu já cheguei em casa e me falou, vai fazer uma bolsa de praia, porque vai ficar sensacional. E realmente ficou linda. Eu amei. As amigas aqui também amaram. Ela ficou bem boa, assim, num tamanho bem legal. Outro porém. A minha máquina, mesmo sendo reta industrial, ela só costurava isso aqui duplo. Então, pra fazer esse acabamento aqui, do jeito que eu tinha imaginado, fazer bonitinho. Que nem essas que a gente compra, teriam que ser quatro partes. Ela não ia costurar. Ela enrosca e não costura. Então, quando eu fui levar no sapateiro pra colocar ilhós, porque daí faltou tecido pra alça, eu comprei um meio metro desse vinil. E não deu pra alça. Pro tamanho da bolsa que eu fiz, não sobrou pra alça. A alça fica muito curtinha. Então, eu tive que mudar. Nessa hora de mudar, a gente pensou no ilhós com a corda de algodão. Então, daí eu só passei aqui, fiz um nozinho e a alça ficou pronta. Como eu fui no sapateiro pra ele colocar o ilhós, a gente já fez a barra. Como eu disse, eu ia fazer em quatro partes, não deu certo. Então, a gente optou por fazer uma barra. Então, ele só dobrou aqui e costurou. Bom, quanto que eu gastei pra fazer essa bolsa? Eu gastei quatro reais em três metros de corda. Porque três metros, ele só vendia um em quilo lá perto do mercado municipal. E no mínimo, cem gramas. E pra dar cem gramas, tinha mais ou menos três metros. Eu gastei em torno dos dezoito reais nos ilhós. Ilhós é caro. Comprei no Carretal de Ouro, que fica na República Argentina. O meu sapateiro é lá também. Vocês vão ver algum outro vídeo mais pra frente, onde eu também fui no sapateiro. E esse outro vídeo, gente, tá imperdível. Então, aguardem. Esse vídeo vai voltar a ser no domingo, normal. Quer dizer, vai voltar a ser uma vez por semana. Enfim. E esse sapateiro também é bem pertinho da República Argentina. Dá uma quadra da Angelone, mais ou menos. E pra pôr milhós. E fazer a barra, ele me cobrou 20 reais. O resto foi o que fiz. Pra fazer a bolsa inteira, a gente sai caro, tá? Então, assim, escolha um tecido porque a máquina de vocês em casa vai pegar ou que vocês consigam fazer à mão. Eu não recomendo colar esse material. Eu não sei se ele vai resistir. Talvez com cola de sapateiro ele aguente, mas... não garanto. Essa bolsa foi complicada de fazer, então já deixa o seu joinha aí, já dá, já compartilha esse vídeo pra me ajudar, gente. Porque, sério, foi sofrido fazer isso. Por isso que eu acabei não colocando filmagem na costura. porque, sério, foi bem difícil. Eu nunca tive feito bolsa na vida. Ela tá, assim, esse vinil não dá pra... Tipo, os cantinhos, assim, já estão gastos. Eu só usei a bolsa agora que eu fui fotografar pra fazer a capa pra vocês. E você não pode dobrar muito o material porque ele começa a dar problema. Então é isso, gente. Dê uma olhada aí como é que eu fiz o corte, coloquei a alça. e não deixe de se inscrever no canal e até amanhã no vídeo de amanhã que o ano tá acabando e o Ari quase todo dia também está acabando. E é isso. Beijo e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.